Oi meus amores, hoje vamos aprender a fazer o que Rosinha? Bumbum francês e vermelhinho São os doces maravilhosos que vocês estão sempre me pedindo né Pra gravar nos comentários e hoje irei atender esse pedido né Já separei aqui os materiais né que a gente vai precisar e vou mostrar tudo pra vocês Comentem muito aqui embaixo se vocês vão gostar né desse docinho Se vocês gostam, se vocês já comeram ou se nunca viram Então vamos pro vídeo Então gente, pra fazer meus docinhos eu já vou dobrar a receita né Porque com a mesma cocada eu faço dois doces né Dois tipos de doce ou até mais tipos Mas hoje como eu vou fazer os dois tipos de doce Eu vou usar quatro latas de leite condensado Uma xícara de coco seco, uma xícara de coco fresco E duas colheres de sopa de margarina A xícara que eu estou usando como medida de 240 ml Agora eu vou colocar tudo aqui na panela e vou levar ao fogo Eu vou colocar tudo aqui na panela e vou levar ao fogo Eu vou colocar tudo aqui na panela e vou levar ao fogo Então gente, porque a gente faz esse passo né de colocar coco fresco e coco seco também Quando a gente colocava só coco fresco A gente sofria né na hora de mexer, ficava queimando a gente Porque o coco ele cozinha e espirra né Logo depois a gente foi testando algumas receitas E descobriu que o coco seco não espirrava né Não ficava ali espirrando, machucando a gente Então isso é muito importante né Usar o coco fresco e também usar o coco seco O coco fresco deixa aquela suculência né na nossa cocada E o coco seco ele dá o ponto logo né rapidamente A gente não fica ali sofrendo, mexendo Porque quem mexe cocada na mão sabe que é um sofrimento né Mexer, além da quentura espirrava Só que agora, Rosinha está aqui pegando as coisas para fazer salgado gente também Só que agora a gente faz assim né E aí dá o ponto mais rápido, não fica espirrando E é isso aí, vamos para o fogo Minha world on fire You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon is the sun, we don't care about the others You set my world on fire You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old You sell me or stay, or take me away I want you for myself every single day You set my world on fire You set my world on fire Gente, olha só como tá Bem grosseiozinho né Tá chegando no ponto E já tá tipo que soltando da panela ó Quando a gente faz assim Vem toda a cocada ó Tá vendo? Então a gente tem que tá verificando né E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vê Que a cocada está boa Está no ponto Aí aqui eu pincelei margarina Coloca um pouquinho da cocada Né E vamos deixar esfriar Pra gente ver se está no ponto E agora vamos ver se tá boa né No toque Tá boa Olha só a gente pega Ela tá né Consistentezinha A gente vê que dá pra mexer né Tipo enrolar uma bolinha Já está ótima Olha só Tá vendo? A consistência dela não tá grudando né Nas mãos também As mãos estão untadas com margarina E não tá grudando Então é quando tá bom I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just wanna love you I just wanna hold you I just wanna be with you Till we grow old Just tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire You set my world on fire Gente olha só A Rosinha tá aqui selecionando né Algumas ameixas E recortando ao meio E a gente seleciona as mais molinhas né Pra ficar bem gostosa e macia Dentro do nosso doce E agora a Rosinha já vai começar a fazer gente né A modelar os bombons francês E é assim Untou a mão com margarina né Esse potinho aí do lado da cocada É margarina Faz uma bolinha Aperta ao meio E pega um pedaço da ameixa Embrulha né E faz o formatinho de croquete né Apimentadozinho Do jeito que a gente faz nossos quibes A gente também faz o bombom francês E aí é só ficar assim ó gente Tá vendo Muito fácil né Todo mundo aí pode fazer E aprender bem rápido Nossos docinhos Só com a ameixa e a cocada né Ele pesa de 22 a 23 gramas E quando ele é banhado Por fim né Ele fica no peso total aí De 25 a 26 gramas Então nossos docinhos É uns docinhos não muito pequenos né Eles são até um tamanho grandinho No final do vídeo Eu vou deixar dicas de preço pra vocês O valor que a gente vende aqui E dá pra faturar legal Vendendo docinhos A cada duas latas de leite condensado A gente consegue fazer De 45 a 50 doces Talk to me baby I've been waiting for a lifetime Just keep on fading In all these photos Caught in the memories And captured in the highlights Just keep on wasting Glass after glass I keep hoping you'll come around Drowning or fighting Whatever can be found Cause I've given in to All my demons lately You know Might be easier Just to let it go Cut the cables short And the problems So it might be easier For you I do it all night You're my only next love You're my only next love Yeah I do it all night I do it all night Tsing for me darling It's been quiet for a day now Can't bear the silence Inside my own head Tchau. 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 Gente, aqui eu tenho 300 gramas de chocolate preto e o que eu tô usando é esse aqui da Mavalério, ele é premium, cobertura fracionada e ele é amargo, ele é muito gostoso, né? E aqui eu separei 300 gramas e vou derreter de 30 e 30 segundos no micro-ondas. Docinho prontinho, a gente só fez 30 unidades de bombom francês e a gente molhou o fundo de uma assadeira e vai colocar o papel manteiga, né? Que facilita muito na hora de banhar pra colocar os docinhos em cima e olha só, como é muito fácil, é só umedecer o fundo de uma assadeira, colocar papel manteiga e o nosso lugar de preparo já tá pronto pra receber os doces banhados. Gente, olha só, derretemos aqui o chocolate, né? Um minutinho no micro-ondas, colocamos 30 segundos, mexemos e depois colocamos mais 30 e ficou assim, ó. Aqui tem uma colher e um garfo, com um garfo segura e com a colher vai banhando, tira o excesso, coloca aqui. Agora eu vou precisar mexer o brigadeiro e aqui eu tenho uma lata de leite condensado, já vou acrescentar aqui na panela. Eu vou fazer o brigadeiro pra colocar dentro dos vermelhinhos. Nosso vermelhinho, gente, leva uma bolinha, né, de brigadeiro por dentro e aí a gente refeste com a cocada de coco. Aqui também eu tenho 5 colheres de sopa de Nescau, né? E aqui também eu vou acrescentar meia caixinha de creme de leite, 100ml no caso, de creme de leite. Vou mexer muito bem. E aqui também eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina. Gente, mexi o brigadeiro e com ele eu fiz o mesmo teste, né, de colocar em cima da margarina. E Rosinha vai ver se tá num ponto bom pra ela, né? Depende também de cada pessoa, né, mãe? O ponto, né, que gosta de enrolar. Ó, gente, o teste fez a bolinha, né, o mesmo eu fiz com o brigadeiro. É, e tá ótimo, ó. Pega nas mãos, não tá totalmente grudando. Tá ótimo. Pega nas mãos, não tá ótimo. Pega nas mãos, não tá ótimo. Pega nas mãos, não tá ótimo. Pega nas mãos. Enquanto os bombos francês vai secando direitinho aí o chocolate, a gente vai fazendo os brigadeirinhos de 10 gramas pra gente poder enrolar o nosso vermelhinho. Pega nas mãos, não tá ótimo. Pega nas mãos, não tá ótimo. Agora vamos tirar todo o excesso de chocolate das bordas do bonbon francês pra gente dar continuidade e fazer as decorações. Não tá ótimo. E até a aldeia, né? Pega nas mãos. Pega nas mãos pra gente poder ar Forever, forever I watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much I love you? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around Aqui temos 170g de chocolate branco da Mavalério Derretemos 30 segundos no microondas E com ele vamos fazer todas as decorações É só colocar no saquinho Agora é só cortar a pontinha do saco Bem pequenininho, gente E começar a riscar os doces assim Nesse movimento vai e vem E olha só como já deu uma vida nos bombons E aí vocês riscam do jeito que vocês acharem melhor Aqui também tem algumas florzinhas, né? Pra gente tá colocando Pra tá dando mais uma vidinha, né? Nos nossos doces Fica muito delicado, muito lindo Forever, forever I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Agora eu vou fazer os vermelhinhos, né? As minhas bolinhas de brigadeiro já estão prontas Aqui o rosinha enrolou Como vocês viram Aí é só pegar agora a cocada de coco A maioria dos doces a gente vai fazer esse vermelhinho E alguns a gente vai fazer bem menor Uns é pra gente entregar encomenda de festa E outros a gente vai colocar na vitrine Pra vender Então a gente vai fazer um pouquinho maiorzinho Pra vender também um pouquinho mais caro E aí é só pegar e revestir O brigadeiro na cocada de coco Fazer a bolinha E é muito fácil Eu tô sempre untando a mão com margarina Assim deixa os doces bem perfeitinhos E também a nossa cocada não fica grudando nas mãos E aqui eu conheço É muito fácil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora vamos banhar nossos vermelhinhos e eu vou precisar de uma gelatina sabor morango porque meus vermelhinhos vão ser vermelhos, mas vocês podem fazer qualquer cor, né? E aí eu tenho 150ml de água e é só diluir toda a gelatina direitinho. E essa água nossa tá quente, viu gente? E agora vamos colocar também anelina vermelho até dar a cor que a gente quer. Eu usei 7 gotas de anelina. Deixamos a gelatina morninha, né? Quase fria e já começamos a banhar nosso vermelhinho. A gente pega um docinho, coloca dentro da gelatina, ela já sai pigmentada e essa gelatina fica muito gostosa e passa no açúcar refinado bem direitinho, né? Ajudando aí com as mãos e já vai moldando novamente. A gente pega um docinho, coloca dentro da gelatina, ela já sai pigmentada e essa gelatina. A gente pega um docinho, coloca dentro da gelatina, ela já sai pigmentada e essa gelatina. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Gente, olha só Comidinhas prontas, né? E olha só como os doces ficou lindos Esse doce aqui se chama Vermelhinho E esse bombom francês, né? Banhado no chocolate preto Amargo E esse daqui banhado na gelatina E esse daqui banhado na gelatina Olha só que lindeza E o vídeo foi esse, né? Chegou ao fim De mais um vlog com receita pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado E aí vocês me falam de qual doce vocês gostam mais E é isso aí A gente já vai ficando por aqui Um beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau